Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Hoje um vídeo um pouco diferente, né? Uma gravação crua e nua do PC, onde eu estou jogando Ratchet & Clank em outra dimensão, que acabou de sair pra PC. E eu gostaria de mostrar pra vocês nesse vídeo como que o jogo tá performando, né? No meu PC em específico. As configurações do meu PC, elas vão estar, né? Toda na descrição desse vídeo. Mas eu já adianto pra vocês que eu não tô testando no SSD, tanto que a treta aqui é saber se vai rodar ou se não vai rodar num micro sem SSD. Eu tô com ele instalado numa barracuda, tá? As configurações tudo tá na descrição, como eu falei pra vocês. E a configuração que eu tô usando inicialmente, pessoal, é essa daqui que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Vou passar aqui rapidinho, mas aí é só vocês dar uma pausada aí pra vocês verem. Basicamente, ó, tô usando texturas altas, filtragem 4X, sombra alta, reflexos muito alto. Estou com o raytracing ativo. Tô com o raytracing ativo tudo no alto, beleza? Níveis de detalhe no alto também. Basicamente, é a configuração alta com raytracing. Depois a gente vai testar um pouquinho, diminuindo, né? O raytracing ou até tirando ele pra ver como é que fica, se melhora, se piora. Mas, basicamente, a gente tá utilizando. Vamos ver qual é que é, mano. Se der bom, deu bom. Se não der bom, vocês vão ficar sabendo agora. Olha lá em cima, não sei se tá mostrando aí pra vocês, mas aqui eu vejo aqui 60 frames, 55, 60, 55 e aí por diante. Agradeço, né, a equipe da Playstation Brasil, que mais uma vez confiou no nosso trabalho, enviou, né, o game pra que a gente pudesse testar, analisar. Lembrando que a análise completa, tá? Vai sair no canal ainda. A gente tá trabalhando nela. Tô jogando bastante o game, né, pra gente ter uma análise decente e fiquem tranquilos que logo vai estar disponível no canal. Eu tô sentindo que os frames, eles ficam variando, né? Da maneira que eu coloquei aqui a minha configuração atual, ele tá variando aí de 54 pra 60, 54, 60. Vamos lá. Tá dando umas comidinhas de frame às vezes. O jogo, ele teve uma atualização recente, tá? Então eu já tô rodando ele com o patch novo, pelo menos o patch atual. Eu tô sentindo algumas engasgadas. Vamos dar uma mexida, vamos dar uma mexida aqui, peraí. É vício, né, entrar no modo foto, né? Automático, cara, automático. Vamos dar uma mexida aqui, ó, deixar o Ray Tracing no médio. Só pra ver se é isso aqui que tá pesando, tá? Não, nada de muito alto. Médio, médio. Aqui só tem alto e muito alto. Vamos deixar assim pra ver qual é que é. Vamos ver se muda um pouquinho. Tá, eu sinto que ele ainda tá pulando os frames, mas vamos lá. De 60, ele vai caindo pra 54. E aí, voltas. Cara, esse jogo é lindo, velho. Animal. Preciso de uma nave estelar real para encontrar meu amigo. Sabe onde eu posso encontrar? Não é seguro aqui. Fique por perto. Consegue uma nave estelar real ou não? Esses Lombax. Você é tão teimoso quanto ela. Peraí. Sabe aquele outro Lombax? Onde ela foi? Sargasso. Ela sempre vai pra lá depois das missões. Vou fazer um teste removendo o Ray Tracing. Só pra ver se essa... Essa oscilação some. É um vídeo de teste, tá, galera? Ó, desligar. Ó, desliguei o Ray Tracing. Desliga tudo. Vamos lá, vamos ver. O negócio é o seguinte. Sabe aquele dirigível? Você me ajuda a assumir o controle e eu ajudo você a entrar na Torre Nefários. É o único lugar da cidade onde tem uma nave estelar real. O que tem de tão especial no dirigível? Só dá um jeito de subir no terraço ali. É, aparentemente não muda não, tá? A gente se vê por lá. Talvez seja alguma... A questão, né, de eu estar utilizando sem SSD. Aí ele fica oscilando, né, de 54 pra 60, 54 pra 60. Mas não atrapalha. Pelo menos até o momento não. E se tá a mesma coisa, eu vou manter o Ray Tracing do jeito que tá. Vamos ver. Cara, o jogo é muito bonito. Muito bonito. Não sei se vocês já jogaram o game, né, Ai, caramba, fiz besteira. Não sei se vocês já jogaram o game no Playstation 5, né. Ou se é a primeira vez que vocês estão vendo. Mas, meu, o jogo é lindo com força, cara. Lindo com força. Trocar de arma aqui. Vamos continuar fuçando até a gente encontrar algo que faça parar, né, essa oscilação. Às vezes nem é questão do próprio PC, né. Mas sim do jogo. Mas vamos mexer, vamos mexer, vamos ver. Beleza. Da hora desse jogo que tudo que você bate, né, mano, o bagulho dá resultado, né. Ah, voltamos no mesmo lugar. Ah. Deixar a sombra baixa. Você vai pra 4 de novo. Reflexos. Vou deixar muito alto. Vou deixar muito alto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Beleza. Conseguimos um alcance maior. Para que se contentar com uma arma boa se ela pode ser excelente? Você vale a pena pagar para deixar suas armas nos trinques. Você. Eu preciso melhorar você. Você já fez essa melhoria, meu bem. Cara, a localização desse game é um negócio absurdo, cara. na moral. Essa melhoria é poderosa. É lindo com força. Beleza. Tá, acho que tudo que a gente podia aqui a gente fez. E é uma das armas que eu mais gosto, mano. Beleza. Caras, fora esse lance, né? De ele ficar... Opa. Fora esse lance De ele ficar alternando os frames, né? De 53 para 60. 53 para 60. Cara, o jogo está super jogável. Mesmo sem um SSD Com a configuração que eu estou utilizando. Se você não olhou lá, Eu estou utilizando 32 de RAM. Estou utilizando Uma placa 3080. Tá? Da NVIDIA. E uma barracuda, cara. Estou usando um processador i7 De 11ª geração. E é isso. O jogo não é leve, não. Ele é pesadinho. Só que, tipo... Ah, não dá para jogar. Não, cara. Dá para jogar. Nossa, tomei uma aqui, mano. Ó, você viu? Deu uma queda. Deu uma queda aí Para uns 30, 39 frames. Olha lá. Caiu. Mas é aquilo. Com um SSD Ficaria maravilhoso. É muita coisa na tela. Se durante esse combate Eu tirar o Ray Tracing. Vamos dar uma olhada. Desligado, desligado, desligado. Tudo desligado. Vamos ver. Nossa, aí fica bom. Ó, sem Ray Tracing ativo O negócio fica lindo, velho. A performance, né? Ó, a transição de cenário, meu. Ainda está da hora. Mesmo usando a Barracuda. Mano, beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. Eu vi bastante gente tendo problemas, né? E eu falei, pensei comigo, né? Falei, cara, vai estar injogável. Não vai dar para jogar. Que isso, cara? Essa, galera, essa... Essa, esse exemplo, né? Essa gravação é a mais crua possível. O que vocês estão vendo é exatamente o que eu estou vendo aqui. Ah, lembrando, eu estou jogando a 1080p, tá? Onde você aprendeu? Não estou jogando em 4K, nada, porque aí o negócio vai pesar mesmo. Então, o meu monitor é 1080p, estou jogando a 1080p e está lindo. É a Glitch. Ela vai ajudar você a entrar na nave privativa do Imperador que leva a torre. O console de acesso fica naquela estátua enorme do Nefarius no centro da cidade. É só conectar que ela faz o resto. O que está fazendo? Acabando com esse mundão podre de dentro para fora. Força aí, mano! Está vendo? Tem hora que ele dá uns stutter assim do nada. Mas porque o frame cai 5 vezes. 5 vezes não, né? Cai 5 frames. Ó, cara, funciona, velho. De novo, ó. Ó, vai. Deixa eu ver no meu mapa. É aqui que eu tenho que ir? Pode ver, o cenário está chovendo e tal. E, mano, mesmo sem Ray Tracing, que agora eu desabilitei tudo. Cara, é bonito demais, cara. É bonito. Mesmo sem o Ray Tracing, o bagulho é bonito. Ó, agora é o momento em que as coisas passam rápido na tela, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Dá umas quedinhas. Mas ok. Está jogável? Está jogável. E aí, coração, esqueci de mencionar. Eu escondi um Spy Balls na fábrica para os nossos amigos da Resistência. Talvez você... Ahá! Só pode ser um console de acesso. Curar a fila é contra a lei. Cara, que lindo, velho. Ai, caramba. Ó, o problema é agora, ó. Quer ver, ó. Olha lá, viu? Ó, é aqui que o HD peida. Olha isso. É nessas transições, galera. Vocês viram, hein? Sacou? Nessas transições o negócio... Agora pesou, mano. Vocês viram o que acontece? Pô, Calil. Falta um SSD, mano. Você não tem vergonha? Não, eu tenho, galera. Eu tenho. Estou atrás de um já. Todo jogo, galera, hoje vai precisar. Olha isso aqui, ó. Todo jogo daqui para frente, né? Que usarem recursos, full nova geração. Como esse daqui, ó. Olha o que acontece sem o SSD, mano. Que loucura. Que loucura, velho. Mas, repito. Dá para jogar. Puts, comprei o jogo. Não tem o SSD. Perdi dinheiro. Não, dá para você jogar. Você está vendo aqui, ó. E é bem possível... E é bem possível que o seu retorno seja melhor que o meu. Porque aqui eu ainda estou usando um programa de gravação. O que pesa também. Se você for só jogar, não for streamar nada, o seu resultado... Vai, se você tiver, né? Um aparelho igual o meu. Sem SSD, seu resultado talvez seja melhor que o meu. Talvez não. Vai ser, né? Você não vai ter nenhum programa gravando nada, né? Ah, oi. Você deve ser a Glitch. Eu sou o Ratchet. Desculpa a bagunça de antes, mas... É que as coisas não estão indo lá muito bem. Na verdade, acho que você é a única que pode me ajudar agora. Valeu. Ratchet? Mano, que da hora. Na moral, galera, esse jogo é lindo. Eu não recebi treino nem do Karkis. Ai, armas elétricas. Não me abandonem agora. A capa de vírus está tirando energia do Kukum. A infecção está começando a melhorar. Boa. Boa, boa, boa. Acho que eu posso tentar acabar com o resto agora. O cara é muito bonitinho. Tá vendo, mano? Tá super jogado. Isso porque eu estou usando uma placa 3080. Se você já tem as placas atuais, né, 40, 60, 4070, 4080. Os metidos do 4090. Mano, você vai tirar isso aqui... Vai ser teta. Vamos lá. Vamos lá. Cara, tá de boa, mano. Se você não se incomodar com aquela questão da travessia do mundo, ele ficar boiando no ar sozinho, tá de boa. Mas sim, galera, o jogo é pesadinho sim, tá? Mano, eu adoro a localização desse game, mano. Na moral, adoro. É muito boa, cara. Todos os personagens casaram demais. O Nefarious é a cereja do bolo, na minha opinião, quanto à localização. Bem-vindo, mestre de todos nós. Insira a senha. Por que eu preciso de senha se eu sou o imperador? Que tal eu exterminar você? Ha, 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 ha. Muito bom. Muito bom demais, cara. Muito bom demais. E aí, comenta aí, cara. O que você tá sentindo? O que você tá achando? Você acha que vai rodar aí e não vai? Lembrando que as especificações, né, do próprio jogo, tá na descrição aqui do vídeo, tá bom? E voltar para casa. Você deve achar que eu sou idiota. Olha, tá, tudo bem. Esse doutor Nefarious pode até ser real, mas isso aqui tem a cara do imperador. Socorro! Estão nos atacando. Ah, eu lembro dessa fase. Essa fase é legal. Olha que lindo esse game, cara. Pelo amor de Deus, cara. É muito lindo. É muito lindo. Você está me levando. Opa, o que aconteceu aqui? Vocês viram aí? Eu vou me esconderijo, mas primeiro eu preciso resgatar os meus amigos na fábrica de gelado. Entramos para debaixo da... É isso mesmo, cara. Eu acho que se estabilizar os frames, né? Esse lance dele ficar caindo de 60 para 50, de 55 para 60, do nada. Eu acho que o negócio vai ficar perfeito, cara. Vai ficar perfeito. Eu fiz algumas configurações. Eu fiz algumas configurações, vocês viram, né? Eu mexi alguma coisa ali, uma ou outra, e não fez qualquer mudança quanto a isso. A única diferença que eu senti mesmo foi no momento do combate frenético, o raytracing está ativo ou não, que daí melhorou desativando ele. Mas essa inconsistência de frame, talvez, talvez, com atualizações isso aqui fique melhor, né? Mas é isso. Galera, esse é o meu teste inicial no game. Como eu falei para vocês, mais tarde é bem provável que a gente coloque uma análise mais completa. Mas eu queria logo mostrar para vocês, de cara e da maneira mais crua possível, como que o jogo está rodando no meu PC, nas configurações atuais que eu tenho aqui e sem o SSD. Está impossível de jogar? Negativo. Está muito possível de jogar. Só que dá para melhorar, obviamente. Vou ver se eu pego um SSD aí essa semana, mais tardar na próxima. Aí a gente testa novamente com o SSD e ver se a diferença que a gente tem visto aqui é por culpa disso mesmo ou não. Uma coisa que eu tenho certeza é a velocidade ali naquelas transições de tela, né? Que a gente viu que ele fica ali boiando com a tela parada. Aquilo com certeza vai resolver. Mas os demais eu não sei. A gente vai ter que testar. Galera, beijo no coração, sucesso. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu!